MÚSICA 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 Este é um exemplo, uma vida, para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha estrada, e o coração somente dominou Minhas vistas se escureceram, e o final da corrida chegou Mas o tempo cercou minha estrada, e o coração somente dominou Minhas vistas se escureceram, e o final da corrida chegou Mas o tempo cercou minha estrada, e o coração somente dominou Minhas vistas se escureceram, e o final da corrida chegou Amém